Meus amigos, foi muito difícil fazer com que o governo Temer exonerasse quatro vice-presidentes da Caixa Econômica acusados de corrupção. A Caixa Econômica virou a boca de fumo do governo corrupto. Já vou te explicar. Sou o professor Luiz Flávio Gomes e te convido a curtir esta minha página para você ver outros vídeos. Compartilhe este vídeo, comente e nós estaremos comentando seus comentários. O Ministério Público e o Banco Central, há vários dias, estão lutando ardorosamente para que Temer tire as vice-presidências, os vice-presidentes da Caixa Econômica. Há um mundo de suspeitas de corrupção. Um deles, inclusive, é amicíssimo de Temer e de Moreira Franco. Como se vê, foi muito difícil que o governo fizesse isso. Agora, tirou os quatro. Porém, e o presidente? O presidente da Caixa Econômica indicado pelo PP também está acusado de corrupção. Tem relações premiadas contra ele, que precisam ser investigadas. O problema? Tudo indicação política. E no Brasil, dentro deste crime organizado que domina o país, quando tem uma indicação política, é como se fosse uma boca de fumo no tráfico. A Caixa Econômica está para o crime organizado que domina o Brasil, como boca de fumo está para o tráfico de drogas. Boca de fumo é para arrancar dinheiro. Indicação política em Caixa Econômica ou outros cargos estatais, em regra, em regra, é para arrancar dinheiro. Nós temos que eliminar essas absurdas indicações políticas nesses órgãos públicos. Aliás, temos que ir mais fundo, começar a investigar tudo e tomar medidas preventivas, como agora o Ministério Público tomou. Muito correto. Tudo a partir de uma investigação de um escritório privado de Pinheiro Neto, que teria feito excelente trabalho de investigação desta malandragem. Quer saber mais? Agora, acabam de aprovar que os rombos da Caixa gerados por essa turma corrupta, os rombos serão supridos com o dinheiro do trabalhador, que é o dinheiro do FGTS. A Caixa vai poder usar dinheiro do trabalhador para cobrir o rombo dos corruptos que dominam este país. Todos deveriam ser exonerados. Todos. E mudar o critério. Não tem que ter indicação política para essas coisas. 2018 é hora de tomarmos essas decisões importantes. Curta a minha página, compartilhe este vídeo, comente este vídeo e eu estarei comentando seus comentários. Temos que protestar contra esses absurdos. Avante, avante!